Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico matemático para o concurso da PM Bahia com foco na banca IBFC? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui. Você pediu, nós atendemos. Está aqui, PM Bahia. Raciocínio lógico matemático para a PM Bahia, banca IBFC. Saiu aí o edital tão esperado da PM Bahia. Já reformulamos aí o curso, né? Acrescentamos as aulas que estavam faltando, de acordo com o edital. E está aí o curso. Perfeitinho aí para você gabaritar a prova. No final desse aulão, eu vou falar do curso e vou trocar uma ideia com vocês. Legal? Ah, Marcão e análise combinatória, probabilidade. Já está tudinho aí, já está tudo aí no seu curso, conforme o combinado. A galera que tinha comprado, já foi inserido aí no seu curso, sem custo nenhum para você. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Repete na sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Antes de começarmos aí o nosso aulão, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, sempre que rolar uma publicação, vai chegar aí para você. Legal? Agora vamos ao nosso combustível. Olha aí, pessoal. Olha que depoimento bacana do Carlos. Passando só para agradecer por todo o carinho e comprometimento que os senhores professores Marcão e Renato têm conosco. Obrigado por tudo, professores. Graças aos mesmos, mudei o meu objetivo. Estou me licenciando em matemática e com as respectivas aulas e macetes do MPP, ficou muito fácil. Olha obrigado por tudo, professores. Sem dúvidas, os senhores são um exemplo para qualquer um de nós, nos nossos futuros objetivos. Um grande abraço aos professores e parabéns pelo trabalho. Carlos Felipe Tassim. Pessoal, o bem, ele propaga. O mal, ele volta. O bem, ele propaga. Então, o nosso objetivo é esse. Propagação. Vamos espalhar, espalhar para geral. É isso aí, Carlos. Vá em frente. Com certeza você será aí bem melhor. A gente sempre pensa assim. Mil vezes melhor aí. Vai ser um cara mil vezes mais didático do que a gente. Com certeza você vai chegar aí no nível de excelência. Vai até melhorar aí os nossos macetes e com certeza vai dar tudo certo aí na sua carreira aí de professor. agora, pessoal, você que vai fazer o concurso da PM Bahia. Vamos dar início aí, né? Esse depoimento é muito bacana porque a gente vê aí como nós realmente impactamos na vida das pessoas. Agora, pessoal, vamos lá. Galera da PM Bahia, sem mais delongas, caneta e papel na mão. E vamos dar início a mais um aulão com foco na banca IBFC. E no final, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e se vira e volta. E vamos lá. Primeira questão. Olha aí, pessoal. Caneta e papel na mão. Vamos lá. A partir de determinada palavra, pode-se formar anagramas dessa palavra, que consistem na troca de posição de suas letras. A quantidade de anagramas que começam e terminam com o consoante, que é possível formar com a palavra perito é igual. Então, primeira coisa, pessoal. Perito. Perito tem seis letras. Não é isso? A palavra perito tem seis letras. está aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São três consoantes e três vogais. Só que ele fala o seguinte. Começa com o consoante e termina com a consoante. Então, vamos lá. Eu tenho quantas consoantes aqui? Uma, duas, três. É isso? Então, para a primeira posição, eu teria três possibilidades. Consequentemente, para a última posição, eu teria duas. Agora, das seis letras da palavra perito, com certeza eu já usei duas. Sim ou não? Deixa eu até apagar aqui para você entender melhor. das seis letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Das seis letras, com certeza eu já usei duas. Por quê? Eu usei uma consoante no início e uma consoante no final. Então, para essa posição aqui, eu não tenho mais seis letras. Eu não tenho mais seis possibilidades. Agora, eu tenho cinco. Perdão, cinco não, né? Quatro. É o inimigo agindo. Então, retificando aqui. Para essa posição, eu não tenho mais seis letras. Eu tenho quatro. Por quê? Eu já usei duas consoantes. Então, das seis possíveis, para essa posição, sobraram quatro. Eu já usei duas consoantes. Aí, vai caindo. Quatro, para cá, três, dois, um. O princípio é multiplicativo. Eu multiplico aqui as possibilidades. Multiplicando esses caras, é quatro vezes três, dois, dois, dois. Doze vezes três, trinta e seis. Trinta e seis vezes dois, setenta e dois. E setenta e dois vezes dois, cento e quarenta e quatro. Olhando lá as opções, gabarito, letra A. Aprovado no concurso da PM Bahia. Então, pessoal, essa foi uma das novidades do nosso edital. Agora, vai cair no concurso da PM Bahia, análise combinatória. Então, é um assunto que a gente colocou lá no nosso curso, né? Diversas aulas, porque nós temos a certeza que vai cair isso na sua prova. E essa parte, realmente, é que o aluno tem mais dificuldade e é a parte que ele erra mais nas provas. Legal? Então, a primeira questão, qual é o assunto? Permutação, que está dentro de análise combinatória. Legal? Deixa eu sair daqui e vamos lá. Próximo assunto. Probabilidade. Vamos lá. As idades das pessoas que trabalham em certa empresa estão distribuídas em faixas, conforme mostra a tabela a seguir. Se uma dessas pessoas escolhida ao acaso, se uma dessas pessoas for escolhida ao acaso, a probabilidade de que ela tenha menos de quarenta anos é... Então, pessoal, vamos lá. Menos de quarenta anos está nessa faixa aqui, ó. De vinte a vinte e nove e de trinta a trinta e nove. Sim ou não? Então, essa galera tem menos de quarenta anos. Então, qual é o bizu? Troca a palavra probabilidade por chance. Que aí você não precisa usar a fórmula. Então, qual é a chance da gente escolher ali uma pessoa com menos de quarenta anos? Então, primeira coisa, qual é o total, né, de pessoas? Aí eu vou somar tudo aqui, ó. Se eu somar isso tudo, pessoal, vai dar oitenta. Somando aqui essa galera, ó, doze mais vinte, trinta e dois. Trinta e dois, mais trinta e quatro, sessenta e seis. Sessenta e seis mais quatorze, oitenta. Então, pessoal, desses oitenta, qual é a chance de eu escolher uma pessoa que tem menos de quarenta anos? Está aqui, ó. trinta e dois. Então, eu tenho trinta e duas chances em quantas? Em oitenta. Então, pessoal, probabilidade. Troca a palavra probabilidade por chance. Então, qual é a chance de eu escolher nessas oitenta pessoas, entre essas oitenta pessoas, uma pessoa que tem menos de quarenta anos? Pô, você tem trinta e duas chances em oitenta. Perfeito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou simplificar por oito. Vai dar trinta e dois por oito. Vai dar quatro. É isso? E oitenta por oito vai dar dez. Isso aí é quarenta por cento. Pra quem não sabe, né? É só você multiplicar aqui por cem. Vai ficar quatrocentos sobre dez. Que é a mesma coisa que quarenta por cento. Gabarito. Letrar. Delta. Então, pessoal, é isso aí. Vamos intensificar muito o estudo em cima desses dois assuntos. Análise combinatória e probabilidade. Sempre com a aplicação do método MPP. Na maioria das questões de probabilidade, não precisa usar a fórmula. É só você usar a palavra chance. Troca a palavra probabilidade por chance. E de uma forma muito intuitiva, você mata a questão. Agora, pessoal, o que a IBFC também adora é essa parte da lógica proposicional. Então, vamos lá. De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente se Marcos estudou, então foi aprovada. Olhando as opções, percebemos que não tem nenhuma condicional. Então, o que isso significa pra gente? Que ele não usou a primeira regra de equivalência. Que é nega tudo. Nega tudo. Inverte. Ele não usou a primeira regra de equivalência. Que é o nega tudo. Inverte. Não usou a primeira. Porque teria que ter o sentão, né? Mantém o sentão na frase. Nega tudo. Inverte. É a famosa contrapositiva. Se ele não usou a primeira, se ele não usou a primeira, com certeza ele usou a segunda regra de equivalência. Que é a regrinha do Neymar. nega a primeira ou mantém a segunda. Então, como é que a gente vai aplicar essa segunda regra de equivalência? Isso vai cair na sua prova. Muito simples. Primeiro passo. Corta o sentão. Ou melhor, troca o sentão pelo ou. E bota o Neymar para jogar. Nega a primeira. Mantém a segunda. Então, negando a primeira, vai ficar Marcos não estudou. Não estudou. Mantendo a segunda, vai ficar foi aprovado. Então, fazendo a leitura aqui da equivalência, vai ficar Marcos não estudou ou foi aprovado. Gabarito, letra E, de eu vou passar no concurso da PM Bahia. Então, pessoal, está aí. Você pediu. Nós atendemos. Já fidelizamos aqui um dia para a PM Bahia. Toda sexta temos um encontro marcado aqui. E, com certeza, esses aulões vão ajudá-los aí na sua preparação. Vai ser aquele complemento. Vai ser aquela cereja. Duplo. Legal? Então, vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. agora é uma questão de tabela verdade. E BFC adora isso. Vamos lá. Considere que o valor lógico da proposição P e o valor lógico da proposição P é correto afirmar. Então, eu preciso dessas valorações. Então, vamos lá. A proposição P. 3 mais 2 igual a 7. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. A proposição Q. 2 terços de 15 é igual a 10. Agora, D da 2 multiplicou. Pou, pou. 15 por 3 vai dar 5. 2 vezes 5, 10. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora que eu sei a valoração, eu preciso da tabela verdade. Na letra A, vamos analisar. O valor lógico de P ou Q é falso? aqui é o O. O que diz a tabuada do F? Dá F. Caso contrário, dá V. Então, vamos analisar. O P é falso. O P é falso. O Q é verdadeiro. Tudo F dá F, não é isso? Caso contrário, dá V. Em outras palavras, se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Só que ele está falando que é falso. Está errado. Então, a letra A está fora. Falso com verdadeiro. O O dá verdadeiro. E ele está falando que é falso. Aí, vamos lá. engole o choro e vamos para a letra B. O valor de P e Q é verdade, tabuada do E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Aí, eu vou analisar aqui a sentença. O P é falso. O Q é verdadeiro. Tudo V? Não. Se não é tudo V, pessoal, se tem pelo menos um falso, o resultado é falso. E ele está falando que é verdadeiro. Está errado. A letra B. Engole o choro e se embora. Vamos para a letra C. P, então, Q é falso. Agora, é o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Legal? Então, só tem um caso que dá falso. Aí, vamos analisar aqui. O P é falso. O Q é verdadeiro. Então, apareceu V com F? Apareceu a vera ficha? Não. Se não apareceu a vera ficha, o resultado é verdadeiro. E ele está falando que é falso. Estou indo aqui passo a passo com vocês. E, por fim, com certeza, o nosso gabarito é a letra D, mas vamos analisar. A bicondicional é falsa. A bicondicional é o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? iguais da V diferente da F. Iguais da V diferente da F. Então, vamos analisar. O P é falso. O Q é verdadeiro. Iguais ou diferente? Diferentes. Então, se são diferentes, o resultado é F. Então, ratificando aqui, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pessoal, comemore se você chegou até aqui. E agora, vamos, sem mais delongas, direto ao assunto. Está aqui a solução para os seus problemas. Nosso curso da PM Bahia com raciocínio lógico e matemática e mais três bônus para você. É isso mesmo. Esse curso está com três bônus, pessoal. E já atualizamos o curso. Ele está de acordo com o edital. Já colocamos lá as aulas de análise combinatória, probabilidade. Está tudo bonitinho para você ficar de cara para o grupo. Quer ser aprovado? Vem estudar com a gente vem estudar com quem mais aprova no Brasil. Pessoal, com certeza, com esse curso, você vai atingir um nível de excelência e na hora da prova você vai brincar. Temos a certeza disso. Marcão, como é que eu faço para comprar? Muito simples. Na descrição do vídeo, tem o link do nosso curso da PM Bahia. Você vai clicar nesse link e lá tem todas as informações do curso, outros casos de sucesso, e lá no final tem o valor do seu investimento que você vai fazer para a aquisição desse curso. Esse curso está sensacional e com certeza vai mudar a história da sua vida com a matemática e o raciocínio lógico. Qualquer dúvida que você tenha, não fique nervoso. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, tá legal? Facebook, Instagram, ou através do nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Estamos juntos com você. Você pediu, nós atendemos. Está aí o seu curso da PM Bahia atualizado, já com todas as aulas. O curso está completo e ainda está com três bônus para você. Vai ficar de fora? Vai perder essa oportunidade? Porque o aluno, como eu sempre falo aqui em vários aulas, não vamos parar com os aulas. Toda sexta temos um encontro marcado aqui. Só que o aluno não entende uma coisa. Os aulas são o quê? São complementos. Você vai complementar os seus estudos com os aulas. Porque, na verdade, aqui a gente está praticando exercícios. Então, com certeza, um assunto ou outro, você não entende por falta do embasamento teórico. agora o cara que já fez cursinho, o cara que já bateu na trave várias vezes, beleza, o cara vai ficar só aqui nos alunos praticando exercícios. Mas, isso não é a realidade da maioria. Vamos ser sinceros. Aí, pessoal, no caso de você pensar qual é a sua prioridade, um investimento na sua carreira, se é esse, ser um policial militar no estado da Bahia, ou você guardar dinheiro para viajar, carnaval, já está pensando em carnaval, já está pensando em Natal, ano novo, não te critico, de boa. Vai de cada um, a vida é feita de escolhas. Só não reclama depois. O tempo passa. E, de repente, ainda mais nesse concurso da PM, que tem limite de idade, às vezes, o tempo passa, chega lá na frente, você reclama da vida, começa a encontrar, querer encontrar culpados, e o maior culpado é você mesmo. Porque, na hora de você priorizar o seu futuro, a sua profissão, dá uma qualidade de vida melhor para você e para a sua filha. Porque, imagina, você ser aprovado, tudo muda, as pessoas te olham de outra maneira na rua, você se sente melhor, enfim, pense nisso, reflita, ver o que é melhor para você, comprar um celular de última geração, beleza? Comprar um tênis da moda ou investir na sua carreira de estudante. O seu futuro está aqui. Beleza? Então, vamos lá. Recadinho dado. Já troquei uma ideia com vocês. Agora vamos à nossa mensagem. Essa mensagem eu deixei a semana toda porque é uma coisa que eu acredito muito nessa vida de estudante. Olha que depoimento. Olha que mensagem bacana. Hoje, você acha cansativo, mas mais tarde receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Então, pessoal, cansativo é sacrificante, mas lá na frente você vai ser recompensado quando estiver assinando lá a sua posse. Né? Eu sempre falo isso para os alunos. O sofrimento é temporário e o cargo após essa nomeação ela é permanente. Então, pessoal, vamos pagar esse preço. Vamos juntos que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Legal? Uma boa noite aí a todos e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.